Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero textual reportagem. Pensando um pouquinho na tecnologia, no avanço, no desenvolvimento dessa tecnologia que está presente no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, o meio de eu comunicar com o outro. Antigamente era só através de telefone fixo. Então, você ligava para a casa da pessoa, se a pessoa não estivesse presente naquele momento, você deixava um recado e a pessoa te retornava. Hoje não. Hoje você tem um smartphone onde você vai com ele para qualquer lugar e a pessoa conversa através de mensagem, até de vídeo. Então, o avanço da tecnologia, ele facilita, ele facilitou essa comunicação. Então, por exemplo, reportagem. Antigamente era só através de televisão, jornal, revista. Hoje não. Hoje você pode ir na internet e procurar algum tema que você tenha interesse. A reportagem é um texto com o objetivo de informar o leitor sobre um tema, sobre um assunto. Então, olha só, nós vamos trabalhar com esta reportagem. Vamos ver a estrutura de uma reportagem. Então, em uma reportagem tem um título, que tem a data, tem o jornal, quem escreveu, nesse caso tem a data, tem a hora, tem o corpo. O corpo é o que? É o assunto, é o tema daquela reportagem, né? E no corpo da reportagem pode conter imagens, fotografias, podem conter gráficos, depende do assunto, né? E nesse caso, como eu peguei essa reportagem da internet, então embaixo, ele vem informando o site, o dia, né? Que eu peguei essa reportagem. Então, vamos lá. O título. O título, ele fala sobre o quê? O que vai falar aquela reportagem? Então, ele deve ser, ele vai dar uma ideia, uma ideia, ele antecipa o assunto para o leitor. Então, ele tem que chamar a atenção, ele tem que já prender a atenção do leitor para ele ter interesse, né? No primeiro parágrafo, ele apresenta uma síntese da reportagem. Então, ali a pessoa lê e fala assim, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou querendo saber. Vamos ler? Se até pouco tempo atrás, a ideia de conviver com robôs parecia distante, acredite, esta hora chegou. Mais do que fabricar, produzir ou reproduzir movimentos, novos modelos estão se tornando verdadeiros companheiros de muita gente. Na Europa, o experimento com robôs, exclusivos para acompanhamento de idosos, já está bastante avançado. Agora, o que chamou muito nossa atenção foi o leca. Este robozinho esférico e cheio de luzes que se confunde com um simples brinquedo pode ser um divisor de águas na vida de crianças com deficiência. Bom, esse trecho, ele destaca o assunto principal da reportagem. Então, quando a gente lê e lê esse último parágrafo, olha, este robozinho esférico cheio de luzes que se confunde com um simples brinquedo pode ser um divisor de águas na vida de crianças, ele aguça a curiosidade, né? Como assim? Como ele funciona? O que ele faz? O que realmente ele ajuda? Como? Isso aguça a vontade de ler, de continuar lendo, né? Ele interage mesmo com a criança ou só é um jogo? Não é mesmo? E isso dá vontade de quê? Continuar lendo. Então, vamos ler mais um trecho. Diferentes aplicativos instalados no robozinho se conduzem em jogos divertidos e educativos para motivar as interações sociais da criança. O resultado é uma melhora da coordenação motora e cognitiva, maior controle das habilidades emocionais e ainda um grande estímulo à autonomia. Com uma série de sensores embutidos, o LECA pode interpretar e responder a interação da criança através de comportamentos autônomos. Por exemplo, se o robô for maltratado e jogado no chão, ele reproduzirá a luz vermelha em uma imagem triste na sua tela. O objetivo é ajudar as crianças a entenderem melhor os sinais sociais e melhorar as suas habilidades sociais. Então, olha que bacana, gente. Então, essa reportagem, ela foi publicada, né? Com a finalidade de mostrar mais um avanço da tecnologia, né? Um robozinho, uma inteligência artificial, né? Essa novidade. Então, esse robô, ele ajuda as crianças a desenvolverem habilidades motoras, sociais, intelectuais, não é mesmo? Você gostou dessa reportagem? E aí, se você gostou, você dá vontade, você quer ler mais. Então, você pode procurar mais assuntos em mais lugares, né? Temos só que ter cuidado pra ir em sites seguros. Mas isso quem ajuda a gente são os adultos, né? Nós não podemos entrar no site sem conhecer. Combinado, meninos? Tem alguma reportagem, algum assunto que você tem muito interesse? Alguma vez você tava sentada e viu os seus pais lendo alguma reportagem que te chamou a atenção? Bom, agora você vai ler uma reportagem no seu livro de atividades, tá? E vai fazer as questões propostas, tá? No livro de atividade, páginas 16 e 17. Um beijo no coração. Um beijo no coração.